Olá pessoal, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. E hoje pessoal, nós vamos fazer um mosaico de gelatina. O qual pessoal, vamos usar vários sabores para realizar essa sobremesa gostosa. Muito deliciosa pessoal! Olha como ela ficou linda e maravilhosa! Olha que mosaico lindo pessoal! Pessoal, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, toca no sininho para que os novos vídeos pessoal, sejam notificados para vocês. Vamos para o passo a passo da nossa receita pessoal! Esses foram os sabores que eu escolhi. Eu escolhi pessoal, 5 sabores. Vou fazer aqui pessoal, uma demonstração para vocês, como é que eu comecei o procedimento. Para essa receita pessoal, para cada gelatina, eu só usei 300 ml de água. Se vocês observou pessoal, eu acrescentei aqui nessa tigelinha, um pouco de água bem quente. E depois que diluir bem pessoal, eu vou acrescentar água gelada aqui, até completar os 300 ml de água. Aqui pessoal, eu quero mostrar para vocês, como é que eu vou preparar a gelatina sem sabor. Observa, aqui eu estou usando pessoal, 2 pacotinhos de gelatina. Aqui pessoal, eu vou colocar água nela, até ficar bem molhadinha. Observa, aqui eu já quero deixar uma dica pessoal. Aqui, depois que você deixar molhadinha assim, você pode levar diretamente no micro-ondas e ir contando o tempo de 10 em 10 segundos e ir mexendo ela, até dar o ponto. Só que aqui pessoal, eu vou fazer da forma tradicional, eu vou fazer como antigamente, ao banho-maria, que põe uma panela de água para ferver, coloca aqui a gelatina dentro da vasilha e desliga o fogo. Observa, e vem mexendo aqui pessoal, ela vai se dissolvendo. Observa. Há muito tempo atrás pessoal, quando eu fiz a minha primeira gelatina, eu era adolescente, era assim que se fazia. Mas hoje com o micro-ondas pessoal, é tudo mais prático. Então, eu estou fazendo de forma tradicional, como antigamente. Aqui pessoal, olha como ela já diluiu bem. Aqui pessoal, eu vou acrescentar meio vidrinho de leite de coco. Essa embalagem pessoal, vem 200 ml. Então, eu acrescentei aqui a metade. Vou mexer bem, ainda com a panelinha de água quente por baixo. Para que a gelatina pessoal, não venha formar aquelas bolinhas duras. Por isso, eu deixei a água quente por baixo ainda. Agora que eu mexi bem pessoal, eu acrescentei a outra parte do leite de coco. E vou mexer bem. Fazendo assim pessoal, a gelatina não forma as bolinhas como eu falei. Agora pessoal, eu vou acrescentar também uma caixinha de leite condensado. E vou mexer bem novamente. Observa. Depois que eu mexer bem aqui pessoal, eu vou acrescentar mais outra caixinha de leite condensado. Porque nessa receita pessoal, vai duas caixinhas de leite condensado. Observa pessoal. Como eu estava falando, eu usei duas caixinhas de leite condensado. E também pessoal, eu usei cinco sabores de gelatina diferente. Em que você pode escolher aquela que você mais gosta. Depois de colocar tudo pessoal, eu acrescento uma caixinha de creme de leite. E mexo bem. E vou reservar aqui esse preparo. Aqui pessoal, está a minha gelatina. Eu deixei ela de véspera, de um dia para o outro. Para assim usar. Porque eu acho mais prático assim. Fazer um dia e para o outro dia dar sequência a minha receita. Depois que ela está assim já cristalizada. Eu vou cortar ela dessa maneira. Eu gosto de pedaços grandes. Observa pessoal. Uma observação pessoal. Para a gelatina ficar bem firme assim. Eu só usei 300 ml de água. Porque é bom que ela fica mais firme. Agora pessoal. Eu vou acrescentar ela aqui. Naquela mistura que a gente fez antes. E esse preparo aqui pessoal. Tem que estar temperatura ambiente. Não pode estar quente. Guarda essa observação pessoal. Vai observando. Como vai ficando lindo. O nosso mosaico de gelatina. Olha como está ficando maravilhoso. Olha essa aqui como ficou firme pessoal. Olha que linda. Essa aqui é a Tutti Frutti. Olha como ela ficou maravilhosa. Agora eu vou agregar ela aqui também. Vou mexer. Vou acrescentar mais outra. Nesse preparo aqui pessoal. Relembrando. Eu usei 5 sabores de gelatina. Eu vou deixar na descrição dos vídeos. Os sabores que eu usei. Agora pessoal. Que eu já agreguei tudo aqui nessa bacia. Eu preparei uma assadeira. Eu untei ela com um pouco de óleo. A nossa assadeira está preparada. Estou aqui acrescentando a nossa gelatina. E vou levar para a geladeira. Até ficar num ponto firme. Aproximadamente pessoal. Umas 4 horas. Aqui eu vou pôr essa tampa sobre a assadeira. Vou levar na geladeira. Já se passou o tempo pessoal. Olha como ficou o nosso mosaico de gelatina. Aqui pessoal. Eu estou desgrudando ele. Agora pessoal. Eu vou virar ele aqui nesse prato. Observa. Observa pessoal. Como. A nossa gelatina. Ficou maravilhosa. Aqui pessoal. Ainda está um pouco. Mole. Mas depois que levar na geladeira por mais um tempo. Ela vai firmar mais. Mas mesmo assim. Eu já vou cortar a nossa gelatina. Porque aqui na minha casa. Estavam todos querendo comer essa gelatina assim. Porque eles gostam muito. Então vou servir eles. E vou guardar a outra parte na geladeira. Olha como ficou maravilhosa. Além de maravilhosa pessoal. Muito gostosa. Super vale a pena fazer pessoal. E essa receita que eu fiz. É muito grande. Observa o tamanho. E a quantidade de gelatina. Olha que delícia. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau.